Há 15 anos que o Viagra ajuda a combater a disfunção irétil e a melhorar a prestação sexual dos homens, o Comprimidas Ultronou-se, entretanto, num ícone. Foi capa da revista Time, mas também serviu à CIA como moeda de troca para obter informações sobre insurgentes em países como o Afeganistão, que rende cerca de 2 mil milhões de dólares por ano à farmacêutica, que o descobriu por acaso.